Bem pessoal, continuando aqui, nossa série de vídeos acerca do tema da presença de Cristo no lar. Numa série de vídeos que estamos fazendo sobre a família. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos gravando, comentando agora, nós estamos falando sobre a presença de Cristo no lar e trazendo alguns exemplos bíblicos disso. O exemplo que nós trazemos agora é do carcereiro de Filipe. Depois, olha o que a Bíblia diz em Atos 16, 30, 34. Depois, trazendo-o para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aqui o carcereiro falando. Responderam-lhe, responderam ali, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra, os discípulos de Jesus aqui pregaram a palavra de Deus, Paulo e Silas e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites, porque Paulo e Silas haviam sido açoitados, presos, numa cárcere, mas aí, de forma poderosa, milagrosa, houve um terremoto, as portas se abriram, e Deus fez esse grande milagre, esse grande livramento, e essa ação divina, poderosa, de libertação de Paulo e Silas, que estavam à meia-noite louvando e adorando ao Senhor, fez com que esse homem fosse tremendamente impactado, e chegou a cuidar deles, lavando-lhe os vergonhos dos açoites. A Bíblia diz que a seguir foi ele batizado, esse carcereiro de Filipos, e todos os seus, ou seja, houve uma salvação familiar, então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Isso se encontra lá em Atos 16, de 30 a 34. É uma grande promessa de Deus para mim e para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus e cumprir as suas responsabilidades, como um sacerdote de Deus na sua casa, atraindo a presença gloriosa, palpável, concreta, abençoadora de Cristo no seu lar, será salvo tu e a tua casa. Ok? Então, preste passar a atenção, vamos continuar sobre esse assunto tão especial. Há dois indicadores claros aqui da presença de Cristo na vida familiar, que evidenciam o seu senhorio sobre o lar e o desejo da família em agradá-lo em todas as coisas. Primeiro, nós vemos claramente que Jesus está presente no lar quando há o bom uso do tempo, ou seja, quando o tempo não é desperdiçado com futilidades, mas sim existe um bom uso do tempo, uma boa gestão do tempo. Segunda verdade que nós vemos, quando Cristo está presente no lar, é o bom uso do dinheiro. O dinheiro é usado para um bom uso dentro do lar. Então, a disposição de dedicar tempo para Deus a cada dia, para orar, para ler, meditar em sua palavra, conversar com a família sobre os interesses do Senhor e realizar o culto doméstico diariamente, indica que a família reconhece a gloriosa presença do Senhor em seu meio, com alegria e compromisso com Deus. Isso se torna muito mais forte ainda quando inclui a plena integração da família na igreja local. Ou seja, não é apenas exercer o sacerdócio dentro da casa, dentro da família, mas participar também da família de Deus na igreja local, uma comunidade da fé, uma comunidade sagia, que pregue a palavra de Deus e viva os princípios do reino de Deus. O uso do dinheiro, de todos os bens materiais da família, também mostra o quanto ela tem consciência de Deus como provedor, como dono de tudo. Isso pode ser percebido em separar sempre a primeira décima parte de todas as entradas da família, ou seja, o dízimo, para o Senhor como ponto de partida. Isso serve também para que tenhamos uma clara consciência de que tudo o que é material e toda a nossa economia dependem diretamente de Deus. Ele quer nos abençoar com bens materiais, com provisão. Deseja que a família o saiba e esteja segura disso, mas essa segurança estará apoiada apenas nele. Não há maior segurança, para mim e para você, do que a fidelidade diante da palavra de Deus. É bom também que toda a família experimente a satisfação de ser generosa, generosa com relação a bens materiais, que ao dispor de seus bens, tempo ou esforços, procurem favorecer a outros menos afortunados, que sejam crentes ou não, que ajudem outros exercendo misericórdia e generosidade. São princípios tremendos que os pais precisam ensinar aos filhos. exercita-se também no desprendimento, que é útil para manter uma atitude correta diante dos bens materiais. Os pais devem ser um exemplo prático dessa maravilhosa virtude para seus filhos. Ou seja, pais desapegados de bens materiais, que coloquem a sua confiança e o seu coração em Jesus de Nazaré, atraindo a presença de Cristo no mar. Os filhos, então, imitarão os pais naturalmente, especialmente quando chegarem à maturidade. Como é que podemos apresentar a realidade de Jesus Cristo aos nossos filhos? É imprescindível viver diante de nossos filhos com integridade total, buscando a presença e a direção do Senhor em toda situação, seja de tensão, seja de tranquilidade, seja de alegria ou de dificuldade. Tanto nas boas como nas más, precisamos viver diante dos nossos filhos com integridade total, buscando a presença e a direção do Senhor. Há elementos que são importantes, que precisamos levar em conta com relação a isso. Primeiro, o nosso exemplo. Primeiro, o nosso exemplo. Gênesis 18, 17 e 19 fala sobre isso. Fala da bênção de Deus sobre os filhos de Abraão por causa da sua fé e da sua conduta diante deles. O sacerdócio dos pais tem como ponto de partir de fundamento o amor e a devoção ao Senhor. Será que os seus filhos, você, pai e mãe, eles percebem em você um amor incondicional e uma devoção, um esmero, um apreço, um serviço ao Senhor? Os pais que desejam que seus filhos conheçam o Senhor devem primeiro cultivar uma relação pessoal com Ele. Isso significa principalmente uma vida de oração, ou seja, uma confiada e constante dependência do Senhor. Oração, leitura da palavra e jejum. O tripé do poder. Oração, leitura da palavra e jejum. E além disso, tem a adoração, que é uma palavra que engloba todas as disciplinas espirituais, além do louvor, da adoração, da entrega, diante do Senhor. Amém? Desta maneira, o filho saberá que Deus é importante o suficiente para ocupar o nosso tempo. Um tempo, não qualquer tempo, um tempo de qualidade. Além disso, eles perceberão que a relação com Deus é pessoal. Ou seja, que Deus não tem neto, Deus somente tem filhos. E eles precisam buscar as próprias experiências com Deus, ou seja, essa relação pessoal com o Senhor. Não se trata apenas de obedecer as suas ordens, mas de comunicar-se com Ele pessoalmente. E as crianças descobrem facilmente a falsidade e a hipocrisia dos pais quando eles não vivenciam isso, pregam algo que eles não vivem diante de Deus. Então, tome cuidado com isso. A hipocrisia também se aprende em casa. A falsidade também se aprende em casa. Por isso, precisamos ser íntegros, corretos, amarmos a Deus e sermos devotos diante do Senhor. Amém? Vamos continuar agora o nosso estudo, falando sobre a importância da Palavra de Deus. Olha o que diz o Deuteronômio 6, de 6 a 9. E estas palavras, diz o Senhor, que hoje te ordeno, estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos e delas falarás sentada em tua casa e andando pelo caminho. Ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se reflete aqui ao Senhor Amém, os teus filhos com relação à Palavra de Deus. Josué 1,8, a Bíblia diz, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ok? Josué 1,8. Devemos levar em conta, então, as diferentes idades dos nossos filhos, mas precisamos comunicar-lhes a Palavra de Deus para que seja compreensível diante deles. O amor à Palavra de Deus e guardá-la com um grande tesouro e obedecê-la com temor e reverência faz com que eles aprendam a apreciar o valor inestimável que a Palavra de Deus tem para a nossa vida. Desde a gestação, podemos comunicar a eles o amor pela Palavra de Deus. Ou seja, a mulher já está ali, grávida, um neném dentro da barriguinha, você já pode ir lendo a Palavra de Deus para a criança e ouvindo, desde o ventre da mãe, a Palavra de Deus. Ao fazer referência a ela, cantar as passagens bíblicas, memorizar ou citar textos, ler e contar histórias das Sagradas Escrituras, essa nossa atitude frente à Palavra de Deus logo será a atitude deles também com o nosso exemplo, com o nosso amor, com o nosso apreço, a Palavra de Deus. Amém? Então, logo em seguida, estaremos falando sobre outras temáticas para que possamos atrair a presença de Cristo no lar. Siga aí o nosso quarto vídeo. Esse é o terceiro. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.